Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pão de forma sem glúten e sem lactose. Eu vou falar primeiro sobre os ingredientes e algumas substituições que vocês podem fazer para estar fazendo esse pão. Aqui eu tenho 75 gramas de farinha de arroz. Essa farinha de arroz pode ser integral ou a branca. Dê preferência para integral porque você vai estar colocando mais fibra no seu pãozinho. Eu tenho aqui 150 gramas de polvilho doce e 75 gramas de farinha de aveia, que você pode substituir por farinha de linhaça, pode substituir por farinha de oleaginosa, farinha de castanha, de amêndoas. 3 ovos, 200 ml de leite, eu estou usando da Piracanjuba, sem lactose. Você pode substituir o leite por algum leite vegetal ou por água. 2 colheres de sopa de azeite ou óleo de girassol. Sal, eu vou usar uma colher de chá de sal. Goma xantana, eu compro na zona cerealista. Fermento biológico, é importante eu falar sobre o fermento biológico porque muitos contêm glúten. Então, vocês devem ler para não cair na pegadinha de conter glúten e prejudicar toda a sua receita. Então, da Flechman não contém glúten. Tem outras marcas no mercado que também não contêm. Duas colheres de sopa de açúcar demerara, que já está aqui separado também. Eu vou fazer essa receita na batedeira e vocês vão ver como é simples. Primeiro, eu vou colocar todos os ingredientes secos. O sal eu não vou colocar agora. Eu vou colocar o pacotinho de fermento. Vou colocar meia colher de chá de goma xantana. Vou misturar esses ingredientes. Agora eu vou acrescentar os líquidos. Vou colocar os ovos. O azeite ou o óleo de girassol. Pode ser o óleo de coco também. O leite, a água ou o leite de vegetal. Leite vegetal. Vou dar uma misturada assim para poder bater e não ficar voando nada pela cozinha. Eu vou bater na batedeira por 3 minutos. Eu vou usar o batedor raquete, mas se você não tiver, se eu tiver a batedeira simples, você pode fazer também. Não vai deixar de fazer o pão porque não tem o batedor. 3 minutos em velocidade alta. Depois de bater por 3 minutos, eu vou pegar a minha colher ou uma espátula de silicone. Vou dar uma raspada aqui na minha vasilha. Para ver se não ficou nada sem bater no fundo. Sempre fica um pouco, né? O doce é misturado. E agora... Eu vou colocar o sal. Porque se eu colocar o sal junto com o fermento, esse sal vai matar o meu fermento. Aqui tem uma colher de chá de sal. Vou bater mais um pouco, só para misturar mesmo. Como vocês podem ver, é um pão bem fácil de fazer. É um pão de forma, de massa mole. Não tem como moldar esse pãozinho. Aqui eu tenho uma forma que eu já passo a medida dela para vocês. Untada com azeite ou óleo. Você pode untar. Vou colocar a massa. Lembrando, gente, que a farinha de aveia, ela tem que ser sem glúten. Porque tem muitas farinhas de aveia que ela contém glúten. Que é contaminada no processo. Então prestem atenção na marca que você for usar. Agora eu vou cobrir a minha forma com plástico filme. Você pode botar um pano limpo ou um saco plástico também, daqueles rolinhos. E deixa descansar por 20 minutos. Já ia me esquecendo. Caso você queira fazer esse pão sem glúten e vegano. Você vai substituir os ovos por uma colher de sopa de semente de chia. E três colheres de sopa de água. Essa quantidade vai ser para cada ovo. E você vai deixar descansar por 15 minutos e vai utilizar na receita. Lembrando que para fazer esse pão vegano, você não vai usar o leite zero lactose. Você vai substituir por leite de aveia, leite de coco, água, um suco de maçã. Enfim, fica essa dica aí para quem é vegano. Agora eu vou deixar meu pãozinho descansar. Olha, gente, como ele cresceu. Depois dos 20 minutos de descanso. Eu vou levar ao forno. Você pode fazer um corte nele no meio. Não fica muito marcado porque é um pão de massa mole. Você pode colocar aveia por cima. E outra coisa também. Quem não quiser fazer esse pão com aveia, você quer fazer um pãozinho desse de forma branco. Você vai colocar ao invés de 75 gramas de farinha de aveia e 75 de farinha de arroz. Você vai tirar a farinha de aveia e vai colocar 150 gramas de farinha de arroz. Agora eu não vou colocar nada em cima e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Vai depender do forno de cada um. Então, gente, aqui está o pão depois de 35 minutos. O tamanho da forma é 33 por 13 por 7 de altura. E é muito importante frisar que o pão sem glúten não deve ser partido quente. Ele tem que esfriar completamente para poder partir, cortar o pão. Então, durante esse processo, ele ainda vai cozinhando. Ele ainda está em processo de cocção enquanto ele está quente. Então, não pode cortar o seu pãozinho quente, sem glúten. Tem que esperar esfriar. Agora, gente, eu vou cortar para vocês verem. Ainda não esfriou completamente, mas já dá para ter uma ideia do que ele é. bem macio. Tem cheiro de pão, textura de pão e cara de pão. Então, é assim que tem que ser. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.